Oi, gente! E hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês. Vou responder uma tag do YouTube sobre... YouTube? Uma tag do YouTube sobre maternidade. E vai ficar bem bacana, porque fala um pouco sobre a minha experiência com maternidade, né? Minha experiência de mãe. E são perguntas que muita gente me faz e que eu nunca respondi, assim... Sei lá, eu acho que essa coisa do trabalho, né? Do dia a dia de trabalho, a gente acaba não respondendo. Mas, acho que vai ficar legal. Vamos lá. Primeira pergunta. Quantos filhos você tem e quantos anos? Quantos anos eu tenho? Ai, Deus. Não, é o filho. Ah, o filho. Paulinha, ela tá participando aqui. Atrás, tá? Atrás, nos bastidores. Quantos filhos eu tenho? Eu tenho um filho e ele tem 3 anos. Ele nasceu em maio, junho, julho, agosto. 3 anos e 3 meses. É louca. E os filhos foram planejados? O filho, no caso, né? Não, não foi planejado. Foi assim, deixa eu contar pra vocês. Eu e o meu marido, a gente decidiu que a gente queria ter filho. Tipo, eu tomava anticoncepcional, vamos supor hoje. Eu tô tomando anticoncepcional e eu decidi que eu quero engravidar final do ano. Aí eu disse, ah, então eu vou parar o anticoncepcional. Beleza, eu vou parar o anticoncepcional. Simplesmente, um mês depois eu engravidei. Tipo, foi um mês depois. E eu só fui descobrir quando eu tava com, eu acho que eu tava com 8 semanas. Então eu fui descobrir tardão. E eu fui descobrir porque eu tava sentindo muita tontura. Eu não sentia nada além de tontura. Não sentia enjoo, não sentia nada além de tontura. E eu desejava cerveja. Gente, a minha boca enchia de água. Se eu falasse o nome cerveja, a minha boca enchia de água. E eu, tipo, bebi cerveja no início sem saber que eu tava grávida. Mas graças a Deus foi tudo bem. Tá aqui no meu filhão, né? 3 anos e 3 meses. Outra perguntinha. Parte normal ou cesárea? Ai, normal, normal. Foi normal. E assim, sempre, eu nunca tive essa coisa. Eu só quero que se for normal. Não. E eu queria até conversar com vocês sobre isso. Porque não se cobrem. Se vocês não conseguirem, vocês têm vontade de ter um filho parto normal. E não conseguem, não conseguiram por algum motivo, não se cobrem. Porque não é uma questão de querer, entendeu? É uma questão de dar certo. Vai ou não dar certo. Então não te cobra por isso. Deixa acontecer. E se tiver que ter a intervenção de uma cesárea, que seja pro melhor. Que seja o melhor pro seu filho. Então pense sempre assim. Eu quero o melhor pro meu filho. E era isso que eu pensava. Se não desse pra eu ter parto normal, que fosse o melhor pro meu filho. E eu consegui. Não foi o parto que eu imaginava. Tá? Não foi aquela coisa... Hoje, hoje, se eu tivesse que ter filho, eu ia querer uma coisa mais humanizada. Uma coisa mais toque, uma coisa mais mágica. E não foi desse jeito. Eu tenho algumas coisas pra reclamar sobre o meu parto. Mas isso é um assunto pra depois. Porque é uma coisa muito grande. E o que eu tenho pra falar é muito estendido. E é assunto pra depois. Mas hoje, eu escolheria, com certeza, ter um parto humanizado. Aquela coisa assim, bem mágica mesmo. Quarta pergunta. Seu filho nasceu no hospital público ou particular? Eu tive o meu bebê no Brasil. Então eu tive no hospital particular. Eu optei por ter no hospital particular. Porque eu tive amigas que tiveram no hospital público. E elas não foram bem atendidas. Era muito precário o atendimento. Então eu optei por ter no hospital particular. Até porque o meu médico atendia nesse hospital que eu queria ter. Quinta pergunta. Nasceu com quantas semanas? Trinta e nove semanas dos quilos setecentos e noventa. Não, eu esqueço. Eu acho que é a única coisa que eu lembro na minha vida assim, muito. Porque eu sou a rainha do esquecimento. Adore do esquecimento. Sexta pergunta. Você ainda guarda a pulseira do hospital? Guardo a pulseira do hospital, gente. Um dia desse eu estava arrumando as coisas, né? Porque com esse negócio de mudança, mudei há pouco tempo, a gente arruma tudo. E aí eu estava arrumando. Quando eu abri a caixinha, eu disse, meu Deus, a pulseira. Queria pegar para mostrar para vocês. Só que agora eu nem sei onde está, porque eu já encaixotei, né? Sétima pergunta. Qual a cor da saída da maternidade? Branca. A minha mãe comprou uma roupinha para ele sair da maternidade. Que ele nasceu com dois setecentos e noventa. Gente, ele era desse tamaninho. Um bebezinho super pequenininho. Minha mãe comprou uma roupa que, sem brincadeira, a calça, ficava metade da calça. Olha aí. Ficava metade da calça para fora. Mas era a saída da maternidade. A gente saiu com aquela roupinha toda bonitinha. Eu tenho foto ainda, né? Saiu com aquela roupinha toda bonitinha. E foi branca. Oitava pergunta. Qual o motivo da escolha do nome? Ai, que legal lembrar disso. Assim, ó. O meu pai, o nome dele é Paulo. E o meu nome é Paula. Ana Paula. Não é só Ana. É Ana Paula. E eu disse assim, eu vou fazer uma homenagem para mim e para o meu pai. E o nome do meu marido é Vitor. João Vitor. Então, por isso que a gente escolheu Paulo Vitor. Uma homenagem ao meu pai e homenagem ao meu marido, Paulo Vitor. Ficou lindo, né? Ai, eu adoro. E eu sempre achei bonito esse nome, Paulo Vitor. Sempre achei. Vamos lá. Nona pergunta. Você guarda umbigo e placenta? Umbigo, sim. Guardo. Inclusive, quando eu fui fazer essa arrumação, eu achei umbigo. Achei super fofo. Ficou toda arregada. Achei super fofo. Porque ainda tem umbigo, gente. Que coisa linda. A placenta, não. Porque eu não tinha conhecimento. Mas, por isso que hoje, assim, gente. Eu sou uma pessoa muito... Eu era mais... Hoje eu sou mais concentrada nas coisas. Antes eu era mais avoada, sabe? Tipo, não pesquisava as coisas. Eu queria ter parto normal, mas eu não pesquisei. Não fui atrás. Vamos lá. Confio no médico, não sei o que. Nem aconteceu do jeito que eu queria. Mas hoje, eu sim, tenho uma pessoa que eu sigo no Instagram. Vou até indicar pra vocês que eu acho bem legal indicar essas pessoas que fazem esse bem... Essa coisa tão gostosa e mágica, tão bem pras outras pessoas. Que é a Cacau Prado. Vou deixar o Instagram dela pra vocês aqui embaixo. E veio agora o nome dela na minha cabeça porque ela foi pra Nova Zelândia. E foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Eu nunca tinha visto. Ela congelou a placenta da irmã dela. E depois ela fez um quadro com a placenta. Coisa mais linda do mundo. Vou pedir autorização pra ela pra ver se eu posso colocar essa foto aqui. Da placenta congelada. E ela fez um quadro. Coisa mais linda do mundo. Então, se eu tivesse informação, eu com certeza faria isso. Eu não tinha. Mas hoje, se eu pudesse, com certeza eu faria. Décima e última pergunta. Defina sua maternidade em uma palavra. Ai, gente. Amor. Chora. Amor, gente. É uma coisa assim que... Eu acho que ser mãe muda. Muda assim tudo. Você amadurece, você cresce, você começa a dar importância pra coisas que você não dava. Um filho muda a vida do casal, muda a vida da mãe, muda a vida de... É tudo. Meu filho é tudo pra mim, na minha vida. E a única palavra que eu consigo dizer que é a essência da maternidade é amor. É uma coisa que, assim, quando você sente que tem um ser na sua barriga, você começa a amar, mas você não... Pelo menos comigo aconteceu assim. Eu não dizia assim, eu já te amo loucamente. Não aconteceu isso comigo, tá? E não se culpem se isso não acontecer com vocês. Vocês não são ruins por isso. Mas quando eu descobri que eu tava grávida, não aconteceu de... Eu dizia assim, meu Deus, eu já te amo loucamente. Não, não aconteceu isso. E isso era muito estranho pra mim, porque eu já queria amar ele loucamente. Só que quando ele nasceu, que eu olhei, que a minha barriga foi crescendo, que eu senti aquela sensação de o bebê mexer na barriga. Gente, que coisa gostosa sentir a criança mexer na barriga. Ai, é muito gostoso. Eu me lembro, me emociono, porque dá vontade de sentir de novo. E depois que nasce, você começa... Você conhece um amor que não existe. É inexplicável. Não adianta eu falar aqui, pra quem não tem filho. Pra quem tem, vai saber o tanto que é inexplicável. E assim, eu tava conversando com a minha irmã, quando ela veio aqui agora. E a gente sentou e conversou sobre isso. Quanto mais a gente vai crescendo, mais inexplicável vai ficando. Tipo... Gente, será que não vai passar? Eu não vou mais deixar de amar? Eu não consigo amar mais que isso, gente, não. Consegue. É incrível. O meu coração não vai explodir? Não. Você vai amar mais, mais e mais. É impressionante. Então, é isso, gente. Essa foi a tag de maternidade que eu amei. Amei. Eu nem tinha lido todas as perguntas. A Paulinha passou pra mim. E eu comecei a ler aqui com vocês. Então, foi um pouco de surpresa pra mim. Eu acho que é legal ser surpresa, sabia? Quando eu vou fazer outro, eu não vou ler. Vou ler direto aqui com vocês. É mais legal. E... Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá like nesse vídeo. Indica pra amigo. O canal é... Eu quero transformar esse canal em um canal bem informativo sobre maternidade. Quero que vocês deixem um comentário de vocês. Que vocês deixem aqui embaixo o que vocês querem saber sobre coisas de bebê. Porque pra gente é super importante. Obrigada. Não esquece de dar like e indicar pra amigo. Beijo.